Tanta saudade Volta Gente, eu aqui deitado, eu tomei um susto tão grande Eu digo, minha filhinha, o que é que tá acontecendo? Eu não tenho apostado naqueles jogos Ela ganhou, né, cinco jogos De ontem, ela ganhou de ontem E de hoje também, não foi? Cadê? Deixa eu ver Não, menina Olha, por isso que eu digo, gente, esse grupo VIP Eu nem sei jogar, velho, mas é muito bom É isso que eu digo, você não sabe nem o que é um gol, a verdade é essa Mas olha, tá ganhando direto, viu? Tá ganhando porque esse grupo VIP, gente A gente só tem profissional E a coisa é certa pra ela ganhar dinheiro Por isso que eu digo a vocês Eu já tô aqui fazendo uma parceria com o rapaz novamente Pra ajudar vocês também Assim que ele liberar o link com desconto Eu venho aqui e coloco pra vocês Pra vocês também começarem a ganhar dinheiro O pessoal aqui tá falando De chupado no pescoço Na onda, gente Vocês observam tudo Misericórdia Mas é não Que eu tinha feito a barba ontem Fiquei chocada Que nem eu, Vi Pronto Deixa eu ver Olha aqui pra mim É, não é não É, não é não Menino De molde pra depois vir pra máquina Que na máquina já tem marcha também Esse menino Miguel tá bem Graças a Deus E você disse o pequeno Tá chegando o que? Tá chegando mais roupa ainda? Uhum Final do mês Final do mês Final do mês Vai chegar mais ainda Menina Eita Agora eu sempre quis fazer assim Tem alguma coisa errada Cadê a sua? Ele botou bem grande já Já não basta a barriga Granada Tem que botar a aliança Granada Tem que botar a aliança